4 4 4 4 4 4 4 4 Só 4 44 24 24 44 gramas 44 44 A firma Vestindo a 44 A gang tá protegida Seja bom, você tá querendo causar intriga Come mais feijãoes e farinha Pra tentar com a minha gang, tem que tá um nível acima Cinta aberta, ponto 30 Eu catei esse mano porque ele me dizia 4, vagabundo, estou na lata 2, 2, 3, 4, fomem, varo, base, raça Só até essas drogas que vão me deixar mais alto Eu só confio na birita, ela sempre tá doada Ela não abria minha DM, agora ela vê porque a calça é da Balmain Ricky no meu pé, mas eu não fecho com um voto Pra ficar mais alto, eu jogo droga na minha droga Bitch, eu carburei, a Kajang, 4, 4, 4 E a Yakuza, gang, sigo protegido pelo 4 De fato não testa, tô focado no objetivo Mano tipo flecha, ele fala, fala E acordou, mano com a boca aberta Isso é 4, 4, 4 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 Isso é 5, 4, 5, 5, 5 Isso é 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 Isso é 5, 7, 8, 9 Isso é 5, 9, 10